E a gente começa o programa com ela, falando de delícias, trazendo uma torta de morango maravilhosa pra gente, da Guia Tortas Finas. Olá! Aqui na nossa loja, na da Guia, a gente tem várias tortas de morango. E eu recebi um morango essa semana tão bonito que eu não podia deixar de fazer pra vocês uma torta de morango. E espero que vocês gostem. Ela é bem, uma massa bem delicada, com a mousse, muito legal. Vamos lá? Essa torta leva uma massa que, como a gente precisa ganhar tempo, eu já adiantei aqui, mas vou falar pra vocês. É, tudo, tritura o biscoito, mistura tudo e depois você forra o fundo e as laterais de uma forma de diâmetro 23, com fundo falso. E leva a assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Uma dica, normalmente quando a gente tira do forno, a massa tem enfastado um pouco. Então, na mesma hora, você pega as costas de uma colher e coloca, alisa a massa e ela volta a ficar vizinha assim. Vou começar hidratando a gelatina, enquanto ela fica hidratando. Eu vou espremer aqui o limão, que eu preciso de 60 ml de suco de limão. Agora, ou num multiprocessador ou em um liquidificador, você vai colocar os morangos limpos e lavados e tirados as folhas. Agora, a gente vai colocando os outros ingredientes e continua batendo na velocidade mínima. A gente transfere agora pra um pirex. Não precisa peneirar nada, não. É bom que fica sentindo as sementinhas do morango. Agora, a gente vai bater o creme de leite em ponto chantilly. Enquanto isso, aquecer a gelatina. A gelatina tá aquecida. A gente coloca um pouco daqui do morango batido. Restura. Junta aqui a gelatina, o restante do creme. Mistura. Gente, agora a nossa mousse tá pronta. E a gente despeja sobre a massa. Agora a gente leva à geladeira. Três horas já tá no ponto, mas o ideal é de um dia pra outro. Pra poder desenformar, bem legal. Gente, aqui nesse ponto você usa a sua criatividade. Você pode cobrir com chantilly, jogar morango por cima. Pode... Eu vou só espalhar um pouco de geleia e enfeitar. Mas aí, você dá o seu toque. Gente, tá aqui nossa torta de morango. Espero que vocês façam e gostem. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.